Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Agora vai a pergunta, que anjos são esses? Aí diz que Deus não perdoou aos anjos que pecaram. Aí vem a pergunta, qual o pecado que eles cometeram? Olha a pergunta que eu faço, simples, né? Por isso que eu falo, jogar versículos e citar não explica nada. O que que explica? Explica se você souber qual foi o pecado que eles cometeram. Qual foi? Pode, pode, Deus deixar de perdoar. Olha, o que leva a Deus? Olha a primeira pergunta, o que leva a Deus? Deus não perdoar. Primeira pergunta. Aí, dá pra ele agora responder? O que leva a Deus, a divindade suprema, não perdoar? Deus não perdoou. Não perdoou. O que leva a Deus não perdoar? Primeira perguntinha. O que vocês acharam dessa pergunta boa? Agora, nós estamos fazendo o que? Analisando o versículo. Que é isso que eu sempre falo. Gente, não cite apenas o versículo. Explique-o. E como quer que você explique alguma coisa? Questionando, criticando. Segunda pergunta. Analisando o versículo. Deus não perdoou aos anjos que pecaram. Vamos lá. Então, Deus não perdoou aos anjos que pecaram. Deixa eu formular a pergunta aqui. Deus perdoa alguém que peca? Ou vamos mudar a pergunta? Deus perdoa alguém não. Deixa eu apagar aqui para melhorar. Deus perdoa algo da sua criação quando... Vou colocar aqui, erra ou tecla. Melhorou agora? Melhorou? Por quê? Então, tem que colocar aqui os seres anjos têm que ser o quê? Criados. Têm 100 criaturas, né? Porque se eu não colocar que os anjos foram criados, são criadores, então os anjos também são deuses. Ou Deus, né? E aí? Segunda pergunta. Deus perdoa algo da sua criação quando erra ou peca? Veja bem, gente. Nós somos 100 criaturas. Aqui também, ó. Nós somos criaturas. Ah, pessoal, mas tem a diferença. Qual a diferença? É que os anjos são diferentes de nós. Beleza? Vamos colocar, então, que os anjos são diferentes de nós. Agora, errar ou pecar, existe diferença entre anjos e seres humanos? O que vocês acham? Aí vem a pergunta, a terceira. Olha a terceira pergunta. Qual pecado que Deus não perdoa? E aí? Qual pecado que Deus não perdoa? Porque diz que Deus não perdoou aos anjos que me perdoa? E agora? Essa é a pergunta. Qual pecado que Deus não perdoa? Alguém sabe me explicar? Alguém pode me falar? Então, gente. O versículo está aqui. Eu posso fazer mais de 50 perguntas. E eu vou querer a resposta. Por quê? Quando eu tenho resposta daquilo que eu encargo como verdade, tem que existir uma resposta. Se existe isso aqui, uma verdade. E isso aqui não me der respostas, logo eu não posso ter isso aqui como verdade. Porque toda verdade tem que ter uma investigação que lhe prove ser a verdade. Tem que haver uma explicação que prove ser a verdade. Se algo diz ser verdade, mas não existe uma explicação que comprove ser, logo não é verdade. É o quê? É apenas uma fantasia, uma mitologia, um pensamento apenas do nada. A pessoa foi, desenvolveu. É uma mitologia, vamos colocar assim. Eu vou criando, vou filosofando como sendo uma verdade. Mas ali não existe uma verdade. E aí, como fica? Calma que eu não estou dizendo que isso aqui é mentira. Só estou fazendo a colocação. As perguntas estão aqui. Se não houver resposta para isso, eu não tenho como ter isso aqui como verdade. Você já viu o seu líder em uma administração fazendo uso dessa mensagem no seu esforço, o seu esqueleto, essas perguntas aqui respondendo? Ministrando sobre isso aqui, mas fazendo isso daqui? Por quê? A primeira coisa, o que leva a Deus não perdoar? Primeira coisa, gente. O que faz Deus não perdoar uma pessoa? O que Deus faz? O que leva a Deus não perdoar uma pessoa? Já pararam e falaram? Deus não perdoar. Deus não perdoou para fulano. Por que Deus não perdoou? Por quê? O que o fulano fez para Deus não ter perdoado? Por quê? Primeira pergunta. Segunda. Isso é para vocês refletirem. Tá? Segunda. Deus perdoa algo da sua criação quando erra ou peca? Sim ou não? Hã? Aí engloba a gente. Terceira. Qual o pecado que Deus não perdoa? Qual o pecado que Deus não perdoa? Apesar que aqui, gente... É, porque eu coloquei pecado, né? O que leva a Deus não perdoar? Ah, o pecado. Aí vem. Qual o pecado? Qual? Pecado. Que Deus não perdoa. Aí, veja bem. Vamos continuar a leitura aqui do raciocínio. Mas, havendo-os lançado no inferno. Aí, ó. Aí Deus lançou os anjos no inferno. Aí, isso aqui é uma conjunção coordenativa adversativa. Vai contrastar agora essa parte aqui com o que vem antecedendo. Havendo-os lançado. Tem diferença aqui, gente? Havendo-os colocado. Havendo-os levado. Havendo-os lançado. O que você entende? Está vendo? Existem alguns vocábulos que dão um outro entendimento diferente. Então, havendo-os lançado no inferno. Isso aqui vai dar pano para a manga. Os entregou. Espera aí. Os entregou. Aí, quando se ele entregou? Os entregou para quem? Olha a pergunta agora. E aí, gente? Se você entrega alguma coisa, você entrega para ninguém? Havendo-os lançado no inferno. Vírgula. Os entregou. Entregou a quem? As cadeias da escuridão. Espera aí. Mas quem se refere? Vou colocar aqui embaixo, vai. Se refere a pessoa, senhores? A pergunta que eu faço, tá? E os entregou. Se entregou, entregou para quem? Ah, entregou as cadeias. Da escuridão. Aí, a pergunta. O que é cadeia da escuridão? Agora, eu pergunto. Você um dia parou para observar esse versículo? Não. Você apenas leu esse versículo. Você já viu que aqui se trata de uma figura de linguagem? Por que se trata de uma figura de linguagem? Por causa do verbo entregar. E se eu tenho algo, estou entregando. Estou entregando esse apagador. Se eu estou entregando esse apagador, é necessário que algo receba esse apagador. Estou entregando. Para quem? Para quem estou entregando isso? Hã? Sujeito oculto. Meus companheiros da faculdade. Sujeito oculto. Está entregando para quem? Quando você fala, quem se está entregando? Para quem? Minha pergunta. A uma pessoa? Eu, professor Fábio. Eu peço para aquelas pessoas que dizem assim. Dizem não. Escrevem assim. Para mim. Professor. O senhor tem que sair da letra. O senhor tem que entrar no espírito. A letra mata. Dizendo que o meu conhecimento me mata. Mata. A minha pessoa e as outras pessoas. Aí eu peço para você que tem um grau de espiritualidade elevadíssimo. Que você tenha a revelação de Deus nos céus. Que você diz que a unção revela tudo. Você não precisa estudar teologia. Não precisa estudar hebraico, grego, hermenêutica. Nem português. Nada disso. Que o Espírito Santo te revela. Então peça para o seu queridinho Espírito Santo. Lhe revelar todas essas perguntas aqui. Manda explicar para você. Para quem Deus te entregou. Quem são as cadeias da escuridão. Por que eles estão reservados para o juízo. Juízo de quem? Quando vai ser esse juízo? Mas vá para o teu Espírito Santo. Lhe revelar com fundamentos. Para que as pessoas acreditem. Porque se você começar a escrever um monte de lorota. Um monte de besteira. Colocando o que você acha. Só um burro. Um idiota. Um alienado. E um nocego. Dar-lhe credibilidade. Não dar-lhe credibilidade a um demente. Que coloca o que ele acha. O que ele pensa. Ele não pode comprovar nada. Só um burro. E tem muitos por aí que aceitam essa alienação. E tem muitos por aí que aceitam essa alienação.